Boa tarde galerinha, mais uma vez aqui no canal do Vituca, um videozinho aqui para atualizar o canal, passei aqui quase meia hora aqui no engarrafamento aqui na estiva aqui no posto fiscal, os bonitinhos vêm aqui, esses bonitinhos aqui parados no meio da pista, para ir carimbar a nota. No meio da pista para ir carimbar a nota, engarrafou tudo, aí a polícia deu que vir para tirar eles, puxar uma sacada. Vou passar aqui agora pelo bote aqui, pelo estreito dos mosquitos. Vamos chegar aqui no famoso Campo de Perins, o famoso que é 19 km e meio, até chegar lá de Perins de baixo, e pelos vários acidentes que ocorrem nesse trecho. A polícia é um acidente, muitos acidentes, mas é por causa de ansiedade. Vamos fazer um propósito de acidente. Vamos fazer uma saída de São Luís, acho que a pessoa vai viajar, chega nesse trecho aqui, vai descansar, mas fica tranquilamente. Aqui no trecho, tem 300 km pela frente, ainda tem 400 km pela frente para rodar, aí quando chega nesse trecho aqui, arrocha. Rode 150, 180, 200, é um trecho. Tem poucas corras, tem duas corras, de reto, então acontece muito acidente, por causa disso aí, quando acertar, na hora de sair, São Luís, na pressa, vai querer chegar. E o outro motivo que ocorre muito acidente também, é na chegada, a pessoa já chega cansada, aí com som, às vezes, quando bate ali no perigo de baixo, e entra no campo de perigo, arrocha também, 120, 150, 180, que ele quer chegar rápido em casa, para descansar. E aí é o momento que, tem vezes que ele não chega, fica pelo meio do caminho. Então, os dois momentos, a gente tem que ter paciência, na saída e na chegada. Lá do São Luís, mas em qualquer cidade. Tipo agora aqui, estou indo aqui no sentido Imperatriz, então tem que ter paciência. Aqui na saída, na calma, na calma. E é longe, eu sei que é longe. Não adianta eu puxar aqui, 100, 120. Logo de caminhão. E se não, lá na chegada de Imperatriz também, eu queria puxar 100, 120 para chegar logo lá também. Os dois momentos mais cruciais para ter acidente, é quando você sai, inicia a viagem, e na chegada dela. Então, tem que ter muita calma, muita paciência aí, nesse peixe. Esse aqui é um trecho bom, toda no asfalto. Não tem muito buraco, né. Eles são 19,5 km. Então, não tem que pisa fundo para sair logo dele. Então, os momentos que acontecem mais acidentes. Só esses aí. E desde já aí, peço aí para vocês se inscreverem aí no canal. Para achar o seu positivo, né. Para achar o seu comentário. E aí no canal aí. Meu parceiro aí, meu irmão aí, que está nessa jornada aí comigo aí. Ó, gente. E é isso aí. Então, aqui. Nós... São 11 do 6 de 2020. Exatamente aqui, 13 horas e 50 minutos. Vídeozinho aqui na aqui. Só para atualizar aí o canal. É rapidão. E vamos ficar por aqui. Um abraço aí para cada um de vocês. E tudo de bom. Um abraço aí.